Fala aí na sala do Celeste, beleza? Aqui que vamos falar, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Pessoalano estar superando a dança das cadeiras no clube e também as demissões no Brasil pra completar aí 50 jogos pelo Cruzeiro. O técnico é o único estrangeiro contratado no início do ano por clubes brasileiros a seguir no cargo. E o Uruguai superou a média de permanência de treinadores na toca desde o ano do rebaixamento. E, claro, tá superando aí todos os números, mano. Mas ele vem fazendo um belíssimo trabalho também e é um grande treinador, né? Vai conseguindo aí o respeito da torcida cruzeirense e isso aí, claro, com o resultado dentro de campo que é o mais importante, né? A gente falava muito, né? Não só nós, né? A gente não falava disso, mas... É muitos comentaristas aí que se dizem comentaristas, né? Que, pô, porque hoje pra você ser comentarista é só um canal de TV chegar lá e falar Pô, beleza, aí fulano de tal, ciclano, vem cá trabalhar aqui e já era. O cara começa a falar bobagem lá e já é comentarista, né? É, mas, pô, o cara não entende de futebol, né? Eu vi muita gente falando Ah, o Atlético aqui contratou um cara bom, um turco E aí o Cruzeiro tem que pensar em não lutar contra o rebaixamento pra Série C E aí o cara do Cruzeiro vai voltando pro time pra Série A O turco já vazou fora do Atlético, por exemplo Eu vi isso aí no Casagrande falando isso, né? Aí, tipo, o Casagrande tava na Globo na época, agora nem na Globo ele não tá Porque, pô, ele caiu muito aí a qualidade dele É fraquinho também o Casagrande O Casagrande é porque ele é muito polêmico Porque em questão de conhecimento de futebol não parece ter muita coisa não Por mais que ele foi um grande jogador e etc Mas, teórico ali, ele tá meio fraquinho, né? Galera, antes de continuarmos aqui Eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se você não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Então, galera, mas antes de continuarmos aqui Eu quero dar um recado rápido pra vocês Como todo mundo sabe, o XBet é o parceiro aqui do canal É o melhor site de apostas do mundo Melhores odds, pagamento rápido, seguro, via Pix e etc, beleza? Eu utilizo o XBet pra apostar Então, tipo, por isso que eu recomendo pra vocês, beleza? E assim, galera Vamos fazer uma aposta aqui, né? Só pra gente não ficar aí avoado, né? Eu tava vendo esse jogo aqui do Hamburgo e do Hans Rostock Nessa conda de divisão aí da Bundesliga O Hamburgo tá detonando no jogo Tem mais finalização, mais poste de bola e etc Então, eu vou colocar uma grana aqui no Hamburgo Eu tenho R$10,00 aqui pra apostar, mano E eu vou colocar aqui Vai aparecer aqui do meu lado, aqui, ó Né? O dinheiro aqui Eu vou colocar uns R$5,00, né? Metade do meu dinheiro Se eu ganhar, ó Eu já, tipo, quase recupero o dinheiro que eu coloquei todo no site Né? E aí, beleza Vou fazer a aposta, né? E já era, mano Beleza? Ó, galera O comentário tá aí no link fixado Aqui apareceu já pra mim, ó A minha aposta, beleza? Apostei com 1,77 odd Tava maior, né? E eu demorei um pouquinho Mas tá valendo, né? Comentário fixado Link aí no comentário também Utilize o nosso cupom cabelo Pra você ganhar desconto aí Beleza? E bora pro vídeo Então, galera Vamos falar sobre o técnico Paulo Pessoano Que colocará em breve o nome na história do Cruzeiro Conseguirá o acesso E também, neste momento Tem boas chances na corrida pelo título da Série B O então pouco conhecido no Brasil Agora alcançará uma marca importante Pensando no passado recente do clube E também no cenário de técnicos estrangeiros no país Faltam dois jogos Pra alcançar a marca de 50 partidas pelo Cruzeiro E o Pessoano tem 29 vitórias 9 empates e 10 derrotas E o aproveitamento é de 66,6% O Pessoano também conseguiu superar a dança das cadeiras Que o Cruzeiro vivia desde meados de 2019 A partir de então Um treinador como o Uruguaio conseguiu Ou melhor Um treinador como ele conseguiu passar Nenhum treinador como ele conseguiu passar Tanto tempo no cargo da diretoria da Raposa E galera, Paulo Pessoano completou 8 meses no cargo No dia que empatou por um com um Criciúma Superando o tempo de todos os 9 treinadores Que passaram pelo Cruzeiro Após o Mano Menezes Até a chegada do Uruguaio Em 3 de janeiro de 2022 A dança das cadeiras começou com o Rogério Senne Que ficou pouco menos de 2 meses no clube E deixou o clube com apenas 8 jogos E 2 vitórias A solução foi trazer a Belbraga Que ficou 2 meses e comandou o time em 14 jogos 3 vitórias, 8 empates e 3 derrotas Deixou o time bem próximo do rebaixamento Aí o Adilson Batista tentou salvar praticamente a queda Não conseguiu Mantido em 2020 O Adilson ficou pouco mais de 3 meses Aí no lugar de Adilson O primeiro técnico pós-rebaixamento Da diretoria do Cruzeiro Contratou Foi Enderson Moreira Ele chegou no dia 18 de março de 2020 Exterou somente no dia 26 de julho Por causa do início da pandemia E foi demitido no início de setembro Ney Frank foi contratado Mas também ficou pouco tempo Durou aproximadamente um mês Não conseguindo tirar o Cruzeiro Da zona de rebaixamento da Série B E para o seu lugar O cabuloso Trouxe o Luiz Felipe Scolaro Que deixou o clube no final da Série B Inconformado com os atrasos salariais E com a falta de garantia De um time competitivo Ele ficou pouco mais de 3 meses No ano passado Em 2021 Felipe Conceição Foi contratado Para iniciar a temporada Mas a eliminação Na Copa do Brasil Para a Juazeirense Custou a queda No começo de junho Mozart foi contratado E ficou menos de 2 meses No Cruzeiro Na sequência Que assumiu o time Foi Wanderlei Luxemburgo O treinador evitou O rebaixamento do Cruzeiro A Série C Mas com a chegada de Ronaldo Não teve concretizada A renovação de contrato Durante pouco mais De 5 meses no cargo E aí no início deste ano Alguns dos principais clubes brasileiros Apostaram em técnicos estrangeiros Mas entre todos O único a seguir No comando da mesma equipe É exatamente Paulo Pessolano Considerando aí As 40 equipes que disputam As duas principais divisões Do futebol nacional Quatro clubes foram Ao mercado exterior Para buscar técnicos Que era o Atlético Mineiro Cruzeiro Flamengo E o Internacional O português Paulo Souza Estava no comando da Polônia Mas foi buscado pelo Flamengo E anunciado no dia 29 de dezembro Ficou 6 meses no cargo E acabou demitido em junho Foram 32 jogos Com 19 vitórias 7 empates 6 derrotas Aproveitamento de 66,6% E foi substituído Por Dorival Júnior Paulo Souza Também estava no radar do Inter Mas antes de acertar Com o Flamengo Então o clube Contratou o uruguaio Alexander Ou Alexandre Medina Que estava no Tergeres Da Argentina Ficou no comando do clube Por apenas 17 jogos Com 6 vitórias 6 empates 5 derrotas E um aproveitamento De 47% A Emmanuel Menezes Assumeu a vaga O Atlético Mineiro Anunciou o tour com Mohamed no início de janeiro Dias depois de Kuka pedir demissão Alegando problemas familiares Ganhou o Campeonato Mineiro Bateu o Flamengo na Supercopa do Brasil Avançou as quartas da Libertadores Mas sentiu o peso da eliminação Para o próprio Flamengo Na Copa do Brasil E de atuações ruins no Brasileirão Deixou o clube com 69,7% de aproveitamento Dois estrangeiros estão no comando do time da Série A Mas chegaram antes do início deste ano Que é o Abel Ferreira No Palmeiras Desde outubro de 2020 E outro é o Juan Pablo Voivoda No Fortaleza Desde maio do ano passado O português Vitor Pereira Atual comandante do Corinthians Assumiu o time em fevereiro deste ano Também no segundo mês de 2022 O Santos recorreu ao mercado sul-americano Para buscar o treinador Mas contratou o Fabian Bustos Que acabou demitido por Lisca Em julho Saiu o Fabian Bustos Entrou o Lisca em julho E na última semana O Ceará contratou o Lúcio Gonzalez Também para ser o treinador Vamos ver como vai ser esse rolê Porque está muito bagunçado Essa dança das cadeiras Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito No canal e é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu até a próxima Fui Tchau 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 Tchau